De volta com os Donos da Bola e, gente, o Vale Sul Shopping tem muita diversão, inclusive para as crianças, com o Super Ar Turma da Mônica. Ah, é demais, gente! Então você chama todas as crianças e leve todas elas para brincarem nos infláveis gigantes da turminha mais famosa dos gibis. São cinco obstáculos para crianças de até 12 anos ou 1,40m de altura. Tem arvorismo com o Jotalhão, no ar com o Anjinho, Marte com o Astronauta, o milharar com o Chico Bento e também fundo do mar com o Cascão. É muita diversão para toda criançada. E, ó, os baixinhos, menores de 3 anos, podem brincar acompanhados com o maior responsável. Mas nós, adultos, a gente só pode ficar olhando mesmo, tá bom? Olhando a garotada se divertir. É o Super Ar Turma da Mônica. É gratuito e fica até o dia 14 de março na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Um momento divertido para sempre. Enquanto eles se divertem, a gente faz umas comprinhas, né? Começo de ano, tem que investir em você também, não é verdade? Seguinte, gente, voltando a falar aí, aliás, vamos falar de futebol. O Esporte Clube Itaubaté passou a semana treinando pesado para ajustar o elenco e ir com tudo para cima do voto poranguense no duelo deste sábado, que será em casa. Mas nos próprios treinamentos, o time também sofreu a pressão da torcida por resultados melhores. A bandeira da torcida do Burrão está mais presente do que nunca nos treinos. O clima é de pressão. É que a conta da equipe na Série A2 do Paulista começa a se aproximar do vermelho. E o débito é com o torcedor. O Burrão está a três pontos da zona de rebaixamento e a seis da classificação. A gente consegue entender o torcedor porque, querendo ou não, ele ama o clube. E a nossa realidade hoje é que a fase nossa não é boa. Então a gente precisa do apoio deles no sábado para que a gente possa reverter essa situação. A aposta é grande no ataque do Burrão. Flávio Carioca tem feito um bom trabalho. Com quatro gols marcados, a briga agora é pela artilharia. Graças a Deus é o fruto de um trabalho que a gente vem treinando muito no dia a dia. E graças a Deus os gols vêm saindo. Mas eu espero fazer mais um gol no sábado e o Taubaté sair com resultado positivo, que é o mais importante. Junto com o Natan, os atacantes fazem parte da força da equipe do Taubaté. Mas para isso, o time precisa finalizar mais e manter a regularidade do começo ao fim do jogo. A gente está fazendo os primeiros tempos de todos os jogos, muitos bons, sabe? E é só que a gente está finalizando um pouco. E essa semana a gente trabalhou um pouco a parte mais ofensiva e, quem sabe, aí para finalizar mais o próximo jogo e fazer os gols que a gente precisa. É, agora a situação do Burrão é a seguinte. Está há um mês sem vencer. E nas últimas seis rodadas, empatou duas vezes e perdeu quatro vezes seguidas. Aí essa equação, o resultado, começa a ficar mais complicado para a equipe da casa, que tem mais pressão. Por isso que agora o treinador está apostando em alguns reforços para o futuro e mudanças de jogadores em campo. Então vamos às cartas na manga. Meia Guaru está com a inscrição feita. Só aguarda a liberação da CBF. Pode retornar ativa contra o Votoporunguense, depois de seis meses. Então, quem sabe estrear no sábado, está pronto. E se o professor precisar, está à disposição dele também. Daniel Moradei, ainda em avaliação física, pode participar do campeonato no futuro. Depois da derrota contra o Guarani, o técnico fez duas alterações no treino desta quinta-feira. Na lateral direita, por exemplo, o Paulo Henrique ficou no lugar do Jean. Esforços e mudanças para enfrentar o Votoporanguense em casa neste sábado. E pode ser a chance de fazer novamente as pazes com a torcida. Não está fluindo do jeito que a gente quer. São detalhes que a gente não está conseguindo manter até o final, que a gente sai com resultado positivo. Porque a gente sai até na frente nas partidas. Mas são detalhes que, infelizmente, está fazendo o adversário conseguir reverter esse placar. Mas sábado a gente tem um jogo contra o Votoporanguense. A gente precisa do torcedor. A gente entende a situação que a gente está. Mas a gente vai conseguir reverter isso no sábado. O time começa com tudo e depois vai perdendo o rendimento. Tinha jogos segunda e quarta-feira. Agora teve uma semana, mais uma semana para colocar a casa em dia. Esses dois jogadores que são experientes e que chegaram no Taubaté, o Guaru é um deles. Ele fez parte do time, inclusive, Vieira, daquele futebol de sete que estivemos com a LG em Taubaté, no Joaquizão. Foi muito bacana. E o cara é goleador. Quem sabe agora ele, com tudo aprovado da CBF, no bid da CBF, possa entrar em campo e fazer gols também, né? O Guaru fez história no Guaratinguetá recentemente. Então, é um cara interessante para a equipe do Taubaté, até porque o meio de campo do Taubaté é um meio de campo até que cria oportunidades. O Flávio Carioca falou bem aí na sua colocação. O Taubaté começa bem as partidas, os primeiros 30, 40 minutos de jogo. O Taubaté vai bem, cria oportunidades, até consegue sair na frente. A partir daí, parece que fisicamente cansa um pouquinho. O time cai realmente de produção, não consegue sustentar. Muitas vezes, os placares que saíram na frente. Então, o problema do Taubaté vem sendo justamente do meio do primeiro tempo para frente, principalmente o segundo tempo. E a gente espera o Guaru, já a informação da assessoria de imprensa do Taubaté é que o Guaru já está liberado, já aparece o seu nome no bid da CBF. Então, é mais uma opção, de fato, para o Marcelo Martellotti. E ele que joga na posição ali do Francisco Alex, que é um jogador que vem sendo bastante contestado. Pode ser, de fato, uma opção. O cara é experiente, pode pintar aí no time do Taubaté. Agora, a torcida que a gente viu ali comparecendo, na hora que a gente filmou, eles estavam quietinhos ali. Mas eles realmente cobraram o time, conversaram com o presidente do Taubaté em relação a melhoras. Quando a diretoria dá a resposta, muda tudo, traz toda a estrutura para o time, para o elenco, aí a torcida vai também pegar no pé dos jogadores. E, claro, com toda a propriedade. Porque se os jogadores não jogam com raça, que é justamente a torcida reclama, tem que jogar com raça, amor a camisa e tudo mais. Mas, muitas vezes, é muito mais do que isso dentro de campo, né? Exatamente. A gente viu ali nas imagens, rapidamente, o Gilcim estava ali conversando com esses torcedores. A informação que a gente tem é que teve ali um foguetório desses torcedores, não sei se para intimidar, mas cobrar mesmo raça da equipe do Taubaté. Eu acho que é válido essa cobrança do torcedor, até porque o time existe e os torcedores vão lá para acompanhar o time, que tem paixão pelo clube. Sem torcida o time não existe ainda, mas o Taubaté é com toda a tradição deles. Sem dúvida. Então, está aqui a classificação, gente, para vocês verem. Atenção, Bernardo é o líder com 18 pontos. Taubaté aparece na outra parte da tabela, pode colocar para a gente, e vai enfrentar o Votoporanguense nesse final de semana. Taubaté, 12ª colocação, com 8 pontos. Se der para voltar, eu agradeço. Pode voltar lá, por favor, que o Votoporanguense está na 8ª posição ali, Vieira. Aparentemente, é um time que não é um bicho papão para o Taubaté enfrentar. Jogando em casa, em seus domínios, com o apoio da torcida, assim como o Rafael Castro está dizendo que vai apoiar, que chega aí, chega, tem que mudar realmente. Então, o Taubaté pode trabalhar com tranquilidade para esse jogo, né? Trabalhar com tranquilidade, sim. Mas o Votoporanguense, como a própria tabela mostra, ele está na 8ª posição. Uma vitória leva a 15 pontos e ele pode beliscar até, dependendo da combinação de resultados, a 4ª posição, que é a que dá acesso aos classificados à próxima fase. E o Taubaté também, por outro lado, com uma combinação de resultados e uma derrota, pode até ficar na zona de rebaixamento. Ou seja, é um jogo muito interessante. O Taubaté tem que ficar de olho, porque um está brigando para entrar no G4 e o outro para evitar de entrar no Z2. Então, é um jogo interessantíssimo. E o Taubaté que fica esperto e esperamos que venha com uma postura melhor, principalmente na 2ª etapa, onde o time cai de rendimento. É, lembrando que se o Taubaté também vencer, vai a 11 pontos, sobe um pouco mais a tabela e fica bem próximo também à zona de classificação. Então, boa sorte ao Taubaté. E quebra sequência de derrotas, né? Exatamente. De derrotas e maus resultados, porque o Taubaté só venceu as duas primeiras, de lá para cá, só derrotas e empates. É, boa sorte para o Taubaté. A gente está aqui torcendo, depois a gente vai mostrar todos os lances dessa partida na segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente traz informações dos jogos do final de semana. Tem Mantiqueira em campo, tem Taubaté vôlei em quadra e você nos assistindo. A gente volta já. A gente volta já.